Acelera Larissa Larissa fala assim Larissa fala assim, tio Piquet Larissa fala assim Larissa fala assim Vamos lá. Vamos lá. É no carro. É no carro, Larissa. É no carro. Mas não é seu não. É só emprestado. Depois você vai estacionar ele. Tá, anda. Vai, anda. Não, mas fica aqui. Nós fabricamos quando nós vem. É, é verdade? Ela falou que acontece com o aralão. Eu não sou pra ela, né? Com o aralão. Pra que você me engana. Não, eu tô com o aralão. Só falando.